A vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar O tempo para a vida vira uma canção O tempo para a vida vira uma canção